Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thiago na Resenha. Gente, eu vou apresentar as torres que ficam lá no alto da Serra da Catareira, na região de Perus, que fica ali no alto do Parque Tarpas. Ali o que acontece, naquelas torres? Ali é passagem, rota de avião, né? Os aviões passam por ali, bem baixinho, bem próximo das torres, fica na parte mais elevada da Serra da Catareira, que fica aqui na capital paulista, né? Lembrando que a Serra da Catareira tem 64.800 hectares, que vem de lá de Guarulhos, Mariporã, Caeiras e São Paulo. E essa parte que eu vou levar aos senhores e às senhoras, fica aqui na capital paulista, Perus, Zona Norte e São Paulo. Então, no final desse nicho, eu vou apresentar, pelo drone, a parte superior da Serra, que vocês vão acompanhar toda a região da Parada de Taipas, Pirituba, Perus, Caeiras, uma parte de Franco da Rocha, enfim, da região metropolitana aqui de São Paulo. Sim, a Serra da Catareira, ela tem 64.800 hectares, que abrange São Paulo, Caeiras, Mariporã e Guarulhos. Ela pega todas essas regiões metropolitanas de São Paulo. Onde eu estou aqui é a capital de São Paulo. Então, igual acabei de falar para os senhores, aqui no canto que os senhores estão vendo atrás de mim ali, é o Rodonel Norte. Eu vou apresentar aqui em torno da Serra da Catareira, para vocês conhecerem a região. Mas, tem uma surpresa principal. No final desse nicho aqui, lá no finalzinho, vocês vão conhecer as torres de perto, que é o sonho de todo mundo aqui da região, ver como que essas torres de transmissão de perto, que aqui é a rota de avião. Que dá acesso à região metropolitana, que eu falei para vocês. Ali no fundo, aqui onde eu estou é Perus, mas a concentração de Perus é lá onde está aquela vila. Ali na frente é o Rodonel, que dá acesso à região metropolitana de Osasco. Esses lados oeste da cidade. Aqui é a obra parada do Rodonel. Ali é a Avenida Raimundo Pereira de Bagalhães. A Avenida Raimundo Pereira de Bagalhães. A Avenida Raimundo Pereira de Bagalhães. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar dois vídeos de sugestão para vocês ficarem me seguindo aqui no canal do YouTube, Tiago na Resenha. E para você que ainda não é inscrito, basta se inscrever. É só apertar a bolinha do logotipo e se inscrever. E aí, gente, uma ótima semana. Fique com Deus.